E aí amiguinhos e amiguinhas que acompanham o canal Silas Vídeos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, tudo beleza? É isso aí galera, é gente, eu faço vídeos pra tentar mostrar como é que é a realidade do YouTube Mas tem muitas coisas que a gente gosta de ver no YouTube, muitas coisas prazerosas, saudáveis Mas também tem muitas coisas maldosas que acontecem no YouTube, fica por trás dos panos Por ser de outros países e muitas pessoas não conseguirem ver esses vídeos maltratando animais Para ser gerado visualizações e monetização, ganhando receita em cima de maldade contra animais Eu repudio esses vídeos e por mim todos seriam excluídos do YouTube Mas como as diretrizes pedem pras pessoas denunciarem, entre outras coisas Eu peço pra vocês que denunciem esses vídeos Vou mostrar pra vocês aqui um canal que eu encontrei Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho Assim quando eu postar vídeo vocês vão ficar antenados aí Esse é o canal gente, Jungli Teknik Teknik, Jungli Teknik Gente, pra vocês verem que não é um canal que uma pessoa não tem nenhum conhecimento Sobre muito conhecimento sobre o YouTube, mas a pessoa sabe fazer maldade Essa capa aqui ela é encontrada já no YouTube, você clica e já aparece ela Esse símbolo aqui o YouTube coloca sozinho Ele colocou só o nome no canal Mas monetizar e ganhar dinheiro e fazer maldade com um animal ele sabe Olha o tanto de vídeo aqui com animais Uma águia com a cobra, cobra com tartaruga, jacaré com cobra Pegando uma águia no trem, águia contra galinha Águia contra pintinho, galinha contra cobra, cobra contra pato, jacaré contra galinha E vou mostrar esse vídeo em específico, vou voltar aqui pro início Apareceu propaganda, a pessoa ganha receita com essa propaganda que aparece aqui gente Vou até fechar aqui ó Vou dar play pra vocês notarem Ele coloca o símbolo do canal, inscrever no canal Põe a imagem de um patinho que ele pegou e tá fazendo as imagens do pato Olha outra propaganda pra gerar mais receita pra ele Pega uma cobra Quem filma perto da cobra assim é porque já tem conhecimento Ó, tá indo a cobra, tudo bem, mas pegou um patinho e seus filhotes Pra dar mais ênfase no ataque Tudo bem, nossa É pura maldade do ser humano fazer vídeos para geração de receita e monetização com animais Fazendo maldade com animais Você acha que isso foi uma cena gravada do Discovery Patinho e seus filhotes, tadinhos Nem sabe o que vai acontecer ali futuramente É isso aí, colocou passeando, fez os animais, tudo bem Colocou o logotipo do canal no cantinho Deve ter Instagram, sei lá Arrumou a toca, ó outra propaganda Arrumou a toca Colocou o patinho pra entrar na toca Com seus filhotes Até aí tudo bem, né Mal o patinho sabe o que eu espero O que ele fez pra fazer essa cena Passar aqui um pouquinho mais pra frente Ele colocou a cobra pra descer, ó lá, ó Descer no buraco Olha pra onde vai a cobra, tadinho Logo pros patos, pros filhotinhos Nossa, muita maldade A cobra já sobe em cima do pato Porque ela não é uma cobra venenosa É uma cobra que mata por asfixia Ela esmaga os animais Olha lá, ela coloca pressão Tá vendo que ela tá ficando em cima do pato Tadinho do animal Olha lá Que maldade que foi feita Agora ele vai fingir que tá passeando Não, olha por a maldade do ser humano Vai fingir que tá passeando Isso não é um ser humano, não Ó, vai fingir que tá passeando E vai ver Ah, uma cobra atacando os patos Vamos salvar o pato Nossa É uma tristeza lamentável Eu descobri que existem canais do YouTube dessa forma Muito lamentável Temos que denunciar No final do vídeo Vou mostrar pra vocês como denunciar canais assim Pra que os vídeos sejam tirados do YouTube Que o YouTube não permita esse tipo de vídeo Isso aí não é um acontecimento da natureza Foi manipulado os fatos Olha lá Olha pra você ver lá Ele tá andando Olha lá a câmera já pegando nele Pra você ver que é um jogo de câmera Tadinho Dos patinhos Mentira Tá pertinho ali Não viu ali um pato com uma galinha Ah, agora vi Meu Deus Ah, agora que ele viu a cobra lá Ai, ai, ai Tadinho do pato A cobra já tava se enrolando no pato Tadinho, olha lá Tava matando, assisteando o pato já Olha lá Que maldade Sendo que foi ele que colocou Fez a armostra toda essa cena Muita maldade Sendo toda armada Aí, tá vendo que ele já pega ela na mão Tadinho do pato Muita maldade sendo feita com esses animais Só pra gerar harmonização e receita com os vídeos E ele finge que ele salvou o pato Sendo que ele que fez essa maldade toda E vai colocar a cobra lá longe Muita maldade Quer ver, eu vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia Da descrição do vídeo Homem valente primitivo salva patos da família Do ataque de pitão Ataque de animais selvagens mais incríveis Gente Cês acham que isso não foi armado? Agora eu vou mostrar outro vídeo do canal Olha esse vídeo aqui Já gerou monetização, né? Normal Vou passar um pouquinho pra frente Pra vocês terem uma ideia Um jacaré é uma galinha com pintinhos Claro, você não tem que ter filhotes pra dar empolgação no público, né? Você acha que ele não colocou esse jacaré e essa galinha nesse buraco pra fazer essa cena, não? Tadinho Muita maldade sendo feita com os animais pra geração de receita Olha que pura maldade Olha que maldade Pegar pintinhos, galinhas e um jacaré, crocodilo, não sei ao ser Pra fazer um vídeo pra gerar monetização e receita Olha Coloca a musiquinha de suspense Que maldade O jacaré entrou lá pra comer Não comeu nada Só entrou mesmo pra assustar Olha pra você ver Que maldade Aí, ó Já fez uma ceninha Cês viram o corte de imagem, né? Corte de imagem Olha, olha Vou voltar aqui pra vocês Vou voltar aqui pra vocês Pra vocês terem noção do que é corte de imagem Olha Primeiro que os pintinhos estão aqui dentro Beleza Ó, saiu todos Com a galinha, ok, né? Tá saindo Vai sair todos os pintinhos Ó, ok Saiam todos os pintinhos Beleza Parou por aí A galinha vai voltar, claro Pra dar uma lapada Ó, já voltou os pintinhos aqui dentro Sendo que já tinham todos saídos lá fora Não é a mesma imagem daquela hora Ok, beleza A galinha tá enfrentando ele Voltou, ó lá, ó Agora, olha aí, ó Já cortou a imagem de novo Vai entrar outra com os pintinhos Olha aí, ó Os pintinhos estão aqui dentro De novo Como é fácil? Ó, agora vai entrar outro corte Tá vendo? Já a galinha foi jogada Os pintinhos já estavam aqui Colocaram os pintinhos aqui A galinha foi jogada Você vê ela caindo aqui, ó Ó, ó ela caindo Ah, caiu aqui Ô, vamos salvar os filhotinhos Aí, claro que a galinha tá com o filhotinho Vai pra cima do jacaré Corcodilo, não sei Ó lá Que maldade feita com os bichinhos Isso não pode continuar acontecendo, não Denunciar conteúdo violento ou repulsivo Abuso aos animais Vídeos forçados Denunciar Gente, denuncie Excluir esses vídeos desses canais aí Muita maldade 200 mil pessoas viu, ó Muita maldade Gente, obrigado a todos que acompanham o canal Silas Vídeos Se você não é inscrito, inscreva-se pra acompanhar novos vídeos Obrigado a todos que se inscreveram no canal Tamo junto, é nóis Inscreva-se no canal E ative as notificações clicando no sininho Assim, sempre que eu postar vídeo Você vai receber antes que todas as pessoas do planeta Obrigado Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON